Bom dia galerinha, hoje eu chego aqui de 5 do 1, funcionária de São José dos Campos, rodovia presidente de Dutra, em casa por tempo, rodamos 71 caindo já, média de consumo do jetinha em 18.7, com navegada, mudando de boa, só deixando um pouquinho a mais, mas tudo bem. Um abraço a todos vocês aí que assistem, que veem os nossos vídeos. Um abraço a meu amigo Jorge Herrera, Lauro, Francisco de Bahia, João Pessoa, para aí, irmão. Mirqués, hein Mirqués, na Arcotec, ó, um abraço, irmão. Um abraço a meu amigo Esquisito Belenzeiro, Marinheta Estrada e Dona Leila, que se encontraram essa semana lá na Vila de Santana, ó, com Esquisito Belenzeiro, Marinheta Estrada, hein, com Top, hein. Vamos aqui, né. O presidente Dutra, bastante caro, tá. Porque São Paulo, hoje, na capital, em si, é treinado, né, com essa área de São Paulo, 469 anos, apertando hoje, bastante tempo já, né. Baixando todos os meus amigos caminhoneiros, na estrada, leva o conforto pra cada um ali, nós. Vamos ver que esse nómiga aí, que tá pesado. Não deve Tá trabalhando, eu tô passeando Já está excedendo Frangaçado, não, olha a ponta do frangaçado que gosta de passar demais, mas é do mundo barato Frangaçado É verdade, não? Tem um pedaço na frente agora Terceiro pedaço, tá? Isso, tá acabado Isso é bom, né, assim, pra acabar o check-in aí, digamos Mas pra mim, pichalminha Fazer esse caminho aí, mais Ê, feio Alguém ganha, chegou na cancela É, pra acabar o check-in Dado mesmo, viu Oh, meu Deus O meu passou, o meu tem Tá doido, mas não pita O cara foi embora Foi da perua amarela lá Vem que a viatura tá louca de atrás A viatura ficou enganchada, mas vim pra viatura Ó, escrando, o cara aqui tá no grau, hein Linda, parabéns, hein É, Francisco, você vai aí Quando eu for aí, eu vou andar naquele carrinho que você fez aí, viu Você vai aí, Matheus, fez um carrinho da hora lá É Ó, escrando, o cara tá no grau, hein Parabéns, hein Estamos no famoso retão de chacara aí Esse móvelzinho que vem à frente aí, ó Caindo, vem andando, viu Se eu vim de vocês onde quiser comprar um no GERDA, compre um carro econômico, tá? Tô com um ar ligado, três pessoas no carro Rodando o limite da velocidade sempre pra cima um pouco A rodovia Mesmo assim, 18.8 Em uma hora e dez minutos que eu tô rodando já Ok, tem essas horas aí que não consegue, né Eu tô aqui a 90 por hora A gente vai só subindo, 18.9 Eu fiz um vídeo a semana passada, mas Sumiu do celular Acho que não vai ter usado lá Pô, é mixa da frente, isso Obrigado Pelo menos manter um limite da rodovia que é 110 Olha, que fiadão pra eu chegar no meu destino Tô aqui no No campo da Infra-aérea aqui, ó Ele parou tudo aqui na frente agora Tudo parado Daquele jeito Tá no mato, é? No mato? Rapaz Bom, galerinha Um abraço De azeia pra não esquecer de ninguém, tá? Parou aqui na P.A.F. aqui na frente, se não me engano Vou desligar Porque fica parado o trânsito aqui Não tô gravando nada pra vocês Só o trânsito parado Um abraço Fica todos com Deus, hein? Trânsito parado Obrigado.